Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje acordei cedo aí pra registrar pra vocês, ó Esse belo nascer do sol, ó O sol tá nascendo agora, pessoal, ó São 6 horas e 51 minutos Hoje dia 8 de maio Eu tô registrando aí pra vocês em 4K, tá pessoal? Tá nascendo só o fim de maio do Camboriú Olha que espetáculo, ó Tá bem frio, tá pessoal? E olha como ele sobe rápido Show de bola Vou dar uma circulada aqui pela praia Uns 8 minutos de vídeo, tá pessoal? Tudo bom? Aí Espetáculo hoje aqui, hein Nascer do sol e o pôr do sol São dois espetáculos aí da natureza Porque eu não perco, né pessoal? Sempre tento tá filmando, se registrando Vou acabar mostrando aí pra vocês Ontem eu fiz o O registro da Super Lua, né pessoal? Mas Queria tanto gravar numa qualidade assim 4K Mas a minha câmera Durante a noite não é boa Tá tudo distorcido Isso aí bem cedo de casa Isso aí ali era Mais ou menos Umas 5 e 40 10 pra 6 Eu achei que o sol ia nascer aí Umas 6 e 20 Por aí, né? Mas não Ele exatamente saiu 6 e 48 Mais ou menos Ele deu as caras Aqui onde é que vem o mar Pessoal Durante o dia Olha o tanto que ele desceu Aí que espetáculo Olha pessoal Tá muito bonito mesmo Olha o pessoal registrando Tem muitas pessoas aqui batendo foto Fazendo registro Tem muitas pessoas fazendo yoga Bastante coisa pessoal Tchau 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 Vou subir aqui na escovia novamente Tchau 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 Show de bola hein Tchau 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 Olha isso aí pessoal Esse foi o registro aí do nascer do sol pra vocês Queria gravar mais tempo, mas Se eu for gravar, eu tenho que diminuir a qualidade da câmera Por causa da memória E daí eu tenho que editar o vídeo Perdi mais qualidade ainda Eu vou ver se eu consigo Adquirir uma memória melhor Hoje tá pessoal, porque minha câmera precisa de memória Pra estar gravando mais tempo em 4K pra vocês Até a próxima Fui